Música Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhar o vídeo, comenta o jogador que você quer como titular. Siga eu no Instagram. Primeira notícia. Segundo o jornalista Daniel Lian da Rádio Jovem Pan, o São Paulo apresentou proposta para três jogadores, sendo eles, Alexandre Pato, Victor Ferraz e Pablo Pérez. A diretoria do São Paulo aguarda a resposta dos jogadores e dos times dos jogadores. Segunda notícia, Hudson crítica a oscilação do SPFC em 2018, e projeta time mais forte em 2019. O São Paulo terminou 2018 sem conquistar um título. Ainda assim, o clube tem motivos para comemorar. No campeonato brasileiro, a equipe chegou a liderar a tabela de classificação, e garantiu uma vaga para pré-libertadores. Por isso, Hudson faz um balanço positivo da temporada, apesar de criticar a oscilação de performance nas competições. A equipe cresceu bastante de rendimento, e eu consegui acompanhar a evolução do time. No finalzinho, infelizmente, não foi como a gente esperava. Criamos uma expectativa, demonstramos que poderíamos ter conquistado algo a mais pelo São Paulo, mas, infelizmente, o time não foi tão regular quanto precisava ser para conquistar o brasileiro. Fica o balanço de um ano em que o São Paulo se reconstruiu com um novo time, e que podemos fazer um 2019 muito bom, avaliou o capitão Hudson.